O que é que com a gente, Juliana? Porque essa atração, ela quer fazer uma homenagem pra você, o trabalho que fez, mas eu queria que a Silvete me ajudasse a apresentar ela. Hoje ela mora no Rio de Janeiro. Ui, caiu o óculos da menina. Ah, quebrou o leite. Ai, com muito a honra, muito prazer, eu que durante muito tempo, lá no começo da parada, fiz parte com ela, ela fez um hino maravilhoso pra parada LGBT. Para a parada, né? Na época era G, aliás. Ai, mas não é tanta letra, nem em casa tem tudo isso de letra pra comer. Então eu quero que vocês aplaudam com muito carinho a talentosa Laura Pinocchiaro, cantando o nosso hino, o hino da diversidade, ela sempre com a guitarra dela. Beijo, Laura. Ela recebeu uma homenagem aos 37 anos de carreira, aos 40 do segundo tempo, é realmente um grande prazer, prova que vale a pena a gente seguir o nosso sonho com amor, com verdade e com coragem. Foi o que eu fiz ao longo desses 37 anos. Eu hoje tenho 11 álbuns lançados em todas as plataformas digitais. Quem quiser conhecer no trabalho, sempre independente. Procura, busca, eu tenho um canal no YouTube, pode ir lá, dá o like, acionar o sininho. Vamos ficar juntos, a gente precisa se unir mais do que nunca. Vamos respeitar as diferenças, respeitar o amor. Também acho, Silvete, a gente é amiga. Desde há muito tempo, quando o Beto de Jesus me chamou pra ajudar na parada, a gente fez a primeira parada no murinho da República, era ali na praça, no finalzinho da consolação. Naquela época só tinha três letrinhas, como a Silvete falou. Guedes, lésbicas e simpatizantes. Pra mim já tava bom, porque eu sempre fui a favor do amor e eu sempre acreditei que o amor não tem sexo. Então, eu acho que a gente devia diminuir as letrinhas e botar só uma, que chama amor, que é tudo. E agora eu vou cantar pra vocês um hino que eu tive o prazer de escrever ao lado do grande poeta e escritor Glauco Matoso. E a gente fez de presente quando a parada completou cinco anos na avenida, que a gente botou um milhão de pessoas, né Silvete? E muita emoção, quebrar um preconceito é mais difícil do que quebrar um átomo. Então, por vocês, o meu hino, a diversidade e viva a diferença. Música Abraça a diferença Viver é diferente Se a gente diz que é gente Não tem o que nos pensar A diferença é viva Então, comece o verde Viva a diferença Viva a diferença Viva a diferença Viva a diferença Viver é diferente Se a gente diz que é gente Diz que é gente Não tem o que nos pensar Como é o maior plural É a diversidade A diferença é qual? Olhando em liberdade Então, Anderson, abraça a diferença Viver diferente Se a gente diz que é gente Não tem que nos vença A diferença é viva Então, como é? Viva a diferença Viva a diferença Viva a diferença Viva a diferença Abraça 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 a diferença Abraça a diferença Viver é diferente Se a gente diz que é gente Não tem o que nos pensar A diferença é Viva, então é Viva a diferença Viva a diferença Viva, viva, viva A diferença Viva, Cazusa Viva, Cássia, é bem Caiu, Fernando, abril Viva quem? Viva, Marielle Viva, Anderson Viva, Maria F Viva, Cláudia Viva, Cláudia Viva, Angela Viva, Suzy Capó Viva, viva Laura Pinocchiaro Laura Eu atrapalhei É que eu fico sempre emocionado Sempre que eu ouço essa música Ela tem um valor sentimental muito grande pra mim Porque eu não conhecia esse mundo LGBT Quando ainda morava lá em Minas E foi ouvindo essa canção na internet Pelo trabalho da Silvete Que me motivou a criar o Papo Mix A fazer isso Então pra mim é muito especial Ter você aqui com a gente Ai, a emoção é toda minha Eu espero que a gente viva a diferença E faça a diferença nesse Brasil e nesse mundo Com uma tendência ao fascismo A gente precisa cada vez mais de amor Música Música